Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nós somos Atroquinhos de Porto Alegre O primeiro som se chama Sacrifice of Consciousness Asparência de Porto Alegre Alegre O primeiro som se chama Sacrifice de Porto Alegre O primeiro som se chama Acontece de Porto Alegre O primeiro som se chama E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 kysê E aí E aí E aí E aí E aí Part of Desolation 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí